Tem um caos que eu vou contar, já influência de paz, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2000 e, como professor, 2006, não, 2005, 2005. Aí em 2006, na recepção dos calores, você coloca os docentes lá pra receber os alunos, né? Então, você tem a informação técnica da faculdade, aí o docente chega lá, ah, bem-vindo, não sei o quê, bate um papo, mostra o curso, né? E chegou uma pessoa com uma irmã e a mãe, né? E ela falou, olha, a gente tá em dúvida se ainda você vai fazer física médica, né? Porque a minha filha, eu lembro que a mãe falava muito, né? Minha filha passou em medicina, numa particular. E eu, como era muito recém-chegado, falei, mas por quê? Física médica e medicina, não tem nada a ver. Não, tem a ver sim, né? Tem tudo a ver, né? Falei, aí eu tirei a grade, comecei a conversar, olha o que a gente vai estudar aqui, né? Olha onde o físico médico vai trabalhar, né? Não é medicina, né? O que aconteceu? A menina desistiu, na hora. Desistiu na hora, estando matriculada. Aí eu dei um esporro nela ainda, né? Falei, olha, o que você fez, né? Você vem aqui, mal informada, e me tira uma vaga de uma pessoa que queria fazer física médica, né? Tchau, tchau.